Música Meu nome é Adriana, eu sou professora da Escola Municipal de Bailado. Estamos no nosso projeto Cultura em Casa, segunda temporada. Hoje vim aqui aplicar para vocês uma aula de balé clássico na Barra. A Barra é muito importante para todos os bailarinos, desde quando ele ingressa no balé clássico, até quando ele entra em uma companhia profissional. A Barra ajuda o bailarino, mesmo sendo exercícios repetitivos, a ter força, equilíbrio, controle, resistência. Então, hoje eu vou aplicar para vocês uma aula de um nível intermediário. Vamos lá, Radassa? Essa é a nossa bailarina Radassa, aluna da Escola Municipal de Bailado. Vamos lá? Primeira posição, vou aplicar para vocês o demi-plié, que é o nosso primeiro exercício. Vamos marcar uma vez sem música, ok? Vamos lá? Primeira posição, plié. Um, estica dois. Plié. Três, estica quatro. Grand-lié. Cinco. Seis. Primeira, sete. Outro, supleza e van. Um, dois. Voltou. Três, encaixa o quadril. Quatro. Elevei. Cinco. Seis. Desceu. Sete. Dega a G. Segunda posição. Plié. Um. Estica dois. Plié. Três. Quatro. Grand-lié. Cinco. Seis. Plié. Sete. Esticou. Outro, supleza e van. Seis. Um. Dois. Voltou. Três. Quatro. Elevei. Cinco. Dez. Seis. Dega a G. Ronda já. Quarta. Primeira. Um. E dois. Plié. Três. Quatro. Grand-lié. Cinco. Seis. Sete. Oito. E um. Dois. Primeira. Braço. Quatro. Elevei. Cinco. Desceu. Seis. Dega a G. Sete. Oito. Plié. Um. Dois. Plié. Três. Quatro. Grand-lié. Cinco. Seis. Sete. Oito. E um. Cambrei. Dois. Três. Volta. Quatro. Elevei. Cinco. Soltou a barra primeiro. Ficou. Detournei. Abre o braço. Segunda. Desceu o esticado. Dega a G. Primeiro. Primeiro. Brabás. Vamos lá? Uma vez com a música. Respira. Dois. Três. Línea. Estima. Dois. E o joelho. Tom do braço. Respira. Seis. Línea. Volta o calcinha primeiro. Estica. Estica. Está faltando. Dois. Dá para o teu pé do tabaco. Elevei. Fica. Desceu. Encaixa o quadril. Fica. Estica. Segunda posição. Estica. Força. Vamos musculatura da perna. E. Línea. Fica. Seis. E. Fica. Primeira posição. Alô. 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 Estica. Alô. Se muda. Três. Elevei. Caixa. Sobe. Sobe. Abriu. Desceu. Acompanhar. Cuidado. Dedinho no chão. Vem. Estica. Encaixa o quadril. Vira o bumbum. Descer. Arroja o joelho de trás. Arroja o joelho de trás. Senta. Vem. Frente. Alô. 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 Voltou o braço primeiro. Atenção. Abrir. Três. Cinco. Seis. Sobe. Um braço. Fica. Plie. Um. Estica. Encaixa o quadril. Primeira. Vamos olhar. Vem. Cinco. Seis. Vem. Fica. Volta para o primeiro primeiro. Vem. Vem. Vai longe. Solta para frente. Solta para frente. Voltou. Subiu elevei. Luta para frente. Luta para luta. Braço primeiro. Sobe. Vem. Ajozela. Fica. Fica. Dê para o primeiro. Fica. Desceu. Clie. Alongou. Bravas. Fica. Obrigada. Nosso próximo exercício vai ser o batimã tandí. Bravas. Inca posição. Preparação. Um. Dois. Batimã tandí. Um. Fecha o clie. Dois. Três. Fecha. Quatro. E. Cinco. E. Seis. Elevei. Sete. Desce. Oito. Atrás. Um. Clie. Andi. Fechou. E. Um. E. Dois. Elevei. Desceu. Ao lado. Um. Dois. Três. Quatro. E. Cinco. E. Seis. Elevei. Desceu. E. Um. Dois. Três. Quatro. Atrás. Cinco. Seis. Elevei. Desceu. Tudo ao reverso. Um. Clie. Andi. Fechou. E. Um. Dois. Elevei. Desceu. Andi. Clie. Andi. Lendo. E. Rá. Rá. Elevei. Desceu. Ao lado. Clie. Ao lado. Fechou. E. Cinco. Seis. Elevei. Desceu. Ombro A. Um. Fecha. Dois. Três. Fecha. Quatro. Cinco. Seis. Ficou. De turnê. Desceu. Esticado. Braço. Corre de braço. Segunda. E. Brabaz. Obrigada. Uma vez com música. Vamos lá. Quinta posição. Seis. Sete. Oito. Grande levanto. Rá. Rá. O chão. Calma. Quatro. E. Cinco. Seis. Elevei. Sete. Fecha. Cela. Oito. E. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos olhar. Cinco. Seis. Elevei. Uma máscara do chão. E. Um. Dois. Alunos dedos. Três. Quatro. E. Cinco. Seis. Elevei. Ampliou lá. De van. Fechou. A la seconda. Fechou. De pierre. Fechou. Elevei. Tudo ao reverso. E. Um. Prim pierre. Três. Calma. Quatro. E. Cinco. Seis. Lá do ombro. Sete. Oito. Um. Arrasa o chão. Três. Quatro. E. Cinco. Seis. V. Descer ao lado. Um. Dois. Três. Quatro. E. Cinco. Seis. Elevei. Ampliou o ar. Arras. Fecha. Lava. Fecha. Levanta. Fechou. Ficou. Detournê. Desce. Esticado. E. Bravas. Obrigada. Nosso próximo exercício é o batman GT. Vamos marcar uma vez que tem música. Das. Primeira. Um. E. Dois. E. T. Fechou. Contê. Fechou. GT. 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 Contê. Fechou. Contê. Fechou. G. Dentro. 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 GT. Fechou. GT. Fechou. Dentro. 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 Contê. 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 Ficou. Cloche. Cloche. Fechou. Esperou. Reverso. Um. Dois. Em outra olhada. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ao lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seguindo o quadril. Oito. Ponteiro. 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 Fechou. Cloche. Cloche. Subiu. Primeiro. Termina. E bravasse. Obrigada. Vamos com a música. Próximo. Três. Quatro. Cinco. Fecha. Cinco. Fecha. Dentro. 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 Cinco. Fecha. Cinco. Fecha. Dentro. 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 Cinco. 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 Fecha. Dentro. Lata. Dril. Três. Quatro. Cinco. 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 Ficou. Cloche. Cloche. Fechou. Esperou. E, si, levanta o olhar Si, e, e, segura o quadril Segura o quadril, quatro, si Fecha, si, fecha Si, seis, sete Dois, quinta posição Salão, mexe o quadril Cinco, seis, sete, oito Si, si, cinco Clos, colos, subiu Fica Detourer Descer o esticado E pra lá Obrigada O nosso próximo exercício é o Rondejant, quinta posição Passa, vamos lá, primeira Segunda, quatro E, um, e, dois E, três E, quatro, e, si Estica, louco Sete, espera, oito Rondejant, um, e, dois E, três E, quatro, grandejant Si, e, seis E, sete, dez Quinta posição Um, e, dois E, três E, quatro E, cinco Seis Sete Esperou, oito E, um Deixão Dois Três E, quatro Grandejant Cinco E, seis Sete Oito Rondejant Leve, um, e, dois Dois Três Fecha, quatro E, cinco E, seis Segundo E, fechou E, suplex Um, e, dois Volta Três E, quatro D, me, é Cinco E, seis Volta Sete Oito Subiu E, um Fica, dois Fica, três Fica, quatro D, turnê Si Desce Esticado Deixe E, fechou Obrigada Vamos com música Quinta posição Sete Outro E, um Dois E, três Quatro E, cinco Seis A gente rondejando Sete Esperou Outro Vamos rondejando Um Puxando Mora pro chão Dois E, três Puxando a cabeça Quatro E, viramos Rondejando Seis Sete Os pés Oito Fertigo E, dois E, três Quatro E, cinco Seis Sete Oito E, um Dois Três Quatro Grande Cinco Seis Sete Fechou Rondejando Lé Um E, dois E, três Chuta Quatro E, cinco Segura Seis Sabe a base Sete E, outro Subo Lé Vem Um Dois Volta Três Quatro Câmbio 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 Seis Voltou Vê Fica Detruner Descâmbio Esticado E, bravasse Obrigada Obrigada Nosso próximo exercício é o Petit Batiman Frappé Sete Oito E, um E, dois E, três Quatro E, cinco Seis Sete Oito E, um Dois Três Quatro Se, seis Sete Espera, oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois O chão Três Quatro Cinco Seis Sete Espera, oito E, um Dois Três Quatro E, cinco Seis Sete Oito E, um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E, um Dois Dinâmica Três Quatro Cinco Seis Sete E, oito Fica Um Dois Três Quatro Grudas Quinta posição Dê o primeiro Dê o seu bravas Aí Obrigada, Adassa Cuidado com a dinâmica Sim Vamos lá com a música Força, levanta o olhar Seis Sete Oito Foda 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 E, fora Foda Foda E, nove Do show Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis E, um Dois Três Dinâmica Quatro E, cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Três Seis Segundo Cinco Seis Sete Oito Abraço Um Dois Dinâmica Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Fica Segura Puxa Juntou Nosso próximo exercício É o Fondi Vamos lá Sete E, oito Fondi Um Sobe Dois E, três Estico Quatro E, cinco Seis Sete Oito E, fondi Um E, dois Três E, quatro E, cinco Calma Seguindo joelho E, sete E, oito E, um Dois 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 Três Quatro Forçado Cinco Seis Sete Oito E, um Dois Três Quatro E, cinco Seguindo joelho Seis Pula Sete Oito E, um Dois Três Quatro Retirei Cinco Seis Sete Fecha Oito E, um Um Dois Retirei Três Quatro Cinco Seis Sete Oito P Um Dois E, três Respira Quatro Vai em frente Cinco Seis Sete Calma Oito Respira Um Dois Volta Três Quatro Arrebessa Fica Subiu o atitivo Braço para fora Vai ficar Pode ficar segurando a barra Fica 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 Trouxe Retirei Segura 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 Desceu Quinta posição Detournei Desceu Brabaz Obrigada Vamos uma vez com música Dois Três Quatro E Um Sustento E Dois Bás Bás Quatro E Cinco A do joelho Seis Sete Oito A do joelho Um Dois Uma Três Quatro Sustento Cinco Seis Sete Oito Ao reverso Um Dois Três Sustento Quatro E Cinco Seis Sete Oito E Um Dois Três Quatro E Cinco Seis Sete Oito Fechou Quinta E Dois Três Retirei Quatro Ative Para Pessa Seis Contei Fechou Desenvolve Um Dois Retira Sobe a base Sobe a base Quatro Senta na base Cinco Seis Não perdeu a gente Sete Ficou Respirou Calma Um Dois Três Quatro Respira Cinco Seis Sete Oito Armeza Fica 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 Sobe o joelho Sobe a base Sobe Sobe Fica Desceu Quinta Detournê Desceu Bravas Obrigada Radar Nosso próximo exercício É o adagio Vamos lá Uma vez Então Respira Um Dois Três Quatro Desenvolve Um E Dois E Ponte Fechou E Cinco E Seis Ponte Fechou E Um E Dois Ponte Quatro Retirei Cinco Seis Desceu Atrás Sete E Oito E Um E Dois E Três Quatro Devando Cinco E Seis E sete Oito E Um E Dois Ponte Subiu Retirei Cinco E Seis E Sete Oito E Um E Dois E Três E Quatro Volta Cinco Seis Ponte Fechou Primeiro Tira Um E Dois Vai Trás Três E Quatro Voltou Cinco Seis Sete Oito Grand E Um E Dois Três E Quatro Suplex Cinco Seis Volta Sete Oito E Um Dois Três Quatro Primeira Cinco Vai Longe Seis Volta Sete Oito Subiu Um Fica Dois Fica Três Fica Quatro Detornei Cinco Seis E sete Pra Vaz Obrigada Vamos uma vez com música Aqui tá Dois Três Quatro E Um Um E Dois Ponte Três Cuidado Quatro E Cinco Estica Seis Ponte Sete Fecha Outro Sobre o braço E Dois Ponte Subiu Retire Fica Praço Primeiro Fica Sobe a base Desceu Quinta Abre Segunda E Um Dois Ponte Fechou E Cinco Seis Ponte Fechou E Um Dois Ponte Sobe Tira Fica Cinco Seis Fechou Quinta Sete E oito Revelando Pra terra Um Esticado Dois Fica Três Quatro Retire Cinco Seis Sete Oito Grand Quier Um Dois Três Quatro Supres Levando Cinco Seis E Sete Voltou Subiu Quinta E Detourner Descer Obrigada Batiman Grand Batiman O nosso próximo exercício Vamos lá Primeira Segunda E Grand Batiman Um Dois E Três Quatro E Cinco Seis Sete Oito Um Dois E Três Quatro E Cinco Seis Segundo ombro Sete Oito Um Dois E Três Quatro E Cinco Seis Sete Oito Um Dois Retira Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Bravas Obrigada Vamos com música Dinâmica Cuidado com o ombro da barra Tá? Sete Oito E Um Dois Vem Três Quatro E Cinco E Seis Sete Oito Dinâmica Um Dois E Dinâmica Quatro E Cinco E Seis Sete Oito A um Da barra Dois Três Quatro Cinco A um Da barra Sete Oito Grand Timão Segundo Vamo Fica Sete Juntou Desceu Para trás Obrigada Nossa Obrigada a todos vocês Obrigada a todos os alunos da escola de bailado Espero que a nossa aula vocês consigam acompanhar E consigam a praticar em casa A nosso projeto cultura em casa A nossa segunda temporada Obrigada Obrigada a todos vocês